Salve, salve galera! Seja bem-vindo ao nosso canal, que se calma games, quem não é inscrito pudesse inscrever e deixar aquele joinha, muito obrigado. Obrigado nossos amigos e amigas, e obrigado nossos patrocinadores. Saudações meus amigos, hoje o clima na cidade é de muita expectativa e não é à toa, né? É dia de derby, o jogo que divide a torcida local desde que o futebol chegou por aqui. De lá pra cá, a rivalidade só aumentou e a cada ano temos um novo episódio, com goleadas históricas, viradas ou simplesmente jogos comuns, porém sempre muito disputados. Hoje veremos mais um capítulo desta saga. O vermelho é a cor que predomina nos quatro cantos do Old Trafford. Este tradicional estádio inglês é o maior do país, com capacidade para 75 mil lugares. Para a maioria das pessoas, este jogo não vale nada, mas vai falar isso lá para as torcidas rivais. Pode até ser amistoso, mas na boa, não existe amistoso em clássico, né? Como diz o presidente, né? O clube ganhado, o outro é um verdadeiro campeonato à parte. E é mesmo, é um campeonato e por isso o jogo fica muito mais interessante e com praticamente nenhuma cara de amistoso. E o jogo já começou. Sterling tentou a metida de bola. Ninguém... Vem a batida! Colocou a bola na frente. Procurou alguém ali na frente. Mendy. Rubem Dias. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Escanteio. É boa chance de aproveitar. Recebe De Bruyne. Está protegendo bem a bola. Na subida ao ataque. Chegou junto, roubou a bola. Cavani. Opa! Que beleza! Vem o passe. E ele recebe em boa posição na ponta. Bola enfiada entre a marcação. Bola enfiada entre a marcação. Mundogan. Abriu ali pela direita. E a batida! Por muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. O time até que se sai bem na defesa. Mas do meio para frente, desse jeito, não conseguem levar perigo ao adversário. Lançamento por entre a defesa. Retomaram a bola na hora. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Cavani. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chutou. Bateu. Gol! Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. O Manchester mexeu no placar. Um a zero. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. A batida. O time conseguiu o contra-ataque. A metida de bola. Tentou o passe. O lance está parado. Marcado impedimento. Stones. João o cancelo. Saiu ali na lateral. Marês. João o cancelo. O Pogba ficou ali na esquerda, procurando alguém. De Bruyne. Rodri. A bola saiu. Opa, foi uma falta claríssima. João o cancelo. Rodri. Tentou a metida de bola. Gabriel Jesus. Bela defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Foi um passe curto. Não deu para aproveitar. Jogou. Mandou dali mesmo. Será que ele encontra uma brecha por ali? Vem a batida. Mandou a bola para frente. Lá vem o contra-ataque. Lançamento por entre a defesa. Cortou com a pontinha da chuteira. Fez o simples e afastou o perigo. Procurou alguém ali. A batida. O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a falta. Está um pouco longe daí. Mas quem sabe, né? Vai que o goleirão ajuda. Colocou o efeito demais na bola. E acabou errando. Sterling. Chegou na marcação e recuperou a bola. Jogou na frente para ver o que dá. Lá vem ele pela direita. A defesa cortou mais uma vez. Meteu a bola para frente. De Bruyne. Bola enfiada pelo meio da defesa. Jogou por cima. Ali no meio. O juiz aponta o centro. Acabou o primeiro tempo. O time perdeu o primeiro tempo. Mas pode virar se continuar jogando bem. E tendo um pouquinho mais de sorte na conclusão na segunda etapa. Já começou o segundo tempo. O Manchester United tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o que. Que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em campo. E daí é que não vai dar certo mesmo. Sterling. O assistente já apontou ali. Posição avançada. Impedimento. Rashford. Abriu o jogo lá na direita. Roubou a bola. Meteu um bico nela lá para frente. Gabriel Jesus. Abriu pela esquerda. Gündogan. Bola enfiada entre a marcação. De Bruyne. Partiram da defesa para o ataque. Partiu para frente. Pela ponta direita. Vem o passe. Capricha no cruzamento. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que não via acontecer até agora. Não sei se era o caso não. A metida de bola. Desarmou o adversário. E saiu com ela. Sterling. Chegou junto. E conseguiu roubar a bola. Metida de bola ali para o companheiro. Chutão para frente. Lançamento por entre a defesa. Chutou. A metida de bola para frente. Vem o passe. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Rubem Dias. Stones. Acabou com a festa do ataque. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Ih, colocou muita força na bola. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né Mauro? O time tem que ser... Não, tem mais... A batida. Defendeu. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Pogba fez o lançamento para frente. Ele avança. Ninguém... Rashford. Defendeu bem o goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time. Milton, que segurança e que defesa. A cabeçada. Ele mandou a bola para frente. Gundogan. Tentou o passe. Estava bem ali, tomou a bola. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Mandou um balão lá para frente. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Algumas jogadas bem interessantes pelos lados. Tem sim, Milton. Eles estão variando muito bem as jogadas. A assessoria dos laterais, os meias abertos pelos lados. É um caminho muito interessante. Até quando está um trânsito terrível no meio do campo, você cria esses atalhos pelos lados. É um jogador muito inteligente, sim. Zinchenko. Gundogan. Passe para frente. Mares. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Mandou a bola para o ataque. De Bruyne. Olha o lançamento. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. E vem a batida. Assim não dá. Perdendo um outro gol. Bom, já teve uma, duas, três. Sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades que o time tem perdido. Gabriel Jesus. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. McTominay. McTominay. Tentou a metida de bola. Parece que está faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. E ele chega. Gabriel Jesus. Opa! Que presente para o adversário. Ares Cruz. Por cima. Subiu.